E, portanto, vamos desculpar-se que isto vem assim, portanto, isto é uma adaptação, não é, certamente, para uma telepeia... Mas, como é que isto andará assim? Pronto, já está. De uma forma, assim, voltando-se rapidamente atrás, aquilo que foi o grande precursor que nos permitiu abrir uma janela de conhecimento do corpo humano, e, portanto, não se pode deixar de ser iluminado da Vinci, com um cérebro de aumento de litro, que foi o desenho que, de facto, nos permitiu começar a identificar os componentes da anatomia, da neuroanatomia em particular. Ele fez tratados anatómicos brilhantes e, ainda hoje, é difícil de entender como é que ele conseguiu, de alguma forma, ter a acuidade. Não foi fácil, nós sabemos que a história dele foi algo complicada nesse sentido, mas permitiu fazer um desenho anatómico que se aproxima muito daquilo. que depois se viu que era, de facto. Rapidamente, também, a frenologia foi uma ciência do século XIX, na qual, portanto, o nosso cérebro tem uma caixa craniana, e, com aquilo que eram as ditas bossas, que conseguiriam, de alguma forma, atribuir ou, de alguma forma, prever as características individuais, e, de facto, foi um dado fundamental, não conseguindo ainda entrar dentro do corpo humano. A medicina astrológica foi também, dentro da evolução das ciências médicas, de referir, ainda hoje, nós temos referências que não podemos esquecer, rapidamente, hipócritas, para irmos àquilo que foi o grande homem que revolucionou as ciências médicas, que permitiu tornar visível e invisível, e, de alguma forma, começou aí um percurso que ainda não acabou, e que, neste momento, aqui há 20 anos, estaremos a falar, se calhar, de nanotecnologia, de alguma forma, vamos sempre indo, tentando ir ao promenor mais específico, do corpo humano. Esta, e não sei se eu tenho algo, isto aqui é confeito, não é? Não. Também não. A bengala de maestro. A bengala, não é? A bengala, não é? A bengala, estudou, até ao desperdício de Mesina. Essa é a primeira radiografia Que o senhor descobriu De uma forma casual Como são todas as grandes descobertas Na maioria Foi uma descoberta ocasional Um raio-x, foi um acidente Ele deixou umas chatos E quando deu conta estavam impressas Numa película E tinham o que? Tinha uma emissão de rádios católicos por trás E portanto isto foi um acaso E a célula de radiografia que ele apresentou Na Sociedade da Radiologia No qual comunicou ao mundo científico A sua descoberta Representa a mão da Berta A Berta era a mulher dele e como sempre as mulheres Têm um papel fundamental Portanto isto era só A senhora sabe que em alemão Fazer uma radiografia Ainda se diz fazer Ainreutica Exatamente Que é o nome dela E eu não disse bem Peço-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe Para que a memória se perpetua Eu sim Esta tarde Tentei de alguma forma E porque Temos que começar no princípio Para entendermos bem Por aqui Umas referências anatómicas mais Para conseguimos entender O mecanismo complexo Que é a audição Como qualquer outro Dos mecanismos do corpo humano Nós não pensamos Mas para mexer uma mão Nós temos que pensar Em mexer a mão E fazer o percurso Até a mão E depois fazer o percurso contrário Portanto Temos a parte sensitiva Temos a parte motora Isto é complexo De uma forma então breve Fazendo a revisão Daquilo que é o sistema auditivo Temos o papel de áudio clara Canal auditivo esteiro As estruturas do ouvido interno Ósseas e membranas E depois temos o amastóide E de uma forma particular Temos aqui Isto é lindo São estruturas muito pequeninas Muito pequeninas E com uma definição anatómica Que é fantástica Temos aqui os alciclos Que é tudo aquilo Portanto Temos a membrana do tímpano O som vem Bate na membrana É transmitido pelos alciclos Depois para o vestido E para a cópia Que com isto Transmite os solos Nós temos depois Vou passar antes Por aqui Para esta Aqui está um bocadinho Mas a seguir Portanto O feixe vestido Ou cópia O vestido Ou copiar Nós temos O facial E o auditivo É um complexo Que representa Um par de nervos cranianos O 7 e 8 Que depois Do trajeto Do ouvido Este é Passam para o ouvido Interno Passam para a cavidade Portanto Estamos a entrar já Na cavidade Intratomiana Tronco cerebral E do tronco cerebral Passamos para as diferentes Estruturas Até ir para Um pouco daqui Vamos ver se tem um rato Aqui Portanto Estamos a passar pelas diferentes Estruturas do cérebro Até depois Passar para a região Subtalâmica E terminamos No córtex auditivo Só quando o som Chega ao córtex auditivo É que nós ouvimos Portanto Isto é só para nos dar Uma noção Que é um percurso Todo Que tem que Atravessar Qualquer som Que se ouve E voltando Um bocadinho atrás Que este está lá fora Temos depois Então a representação Cortical O cérebro E temos Uma área Primária Uma área Secundária A primária Estava ali Para o público Um bocadinho Situa-se aqui Na região temporal A região temporal É aqui Para a próxima Do o público E temos aqui Portanto Isto é Uma visão Da face externa E aqui É um corte axial Em que vemos Também Esta Mas eu quero só uma pergunta Isto é de um lado E do outro? Sim É de um lado E do outro? Nós já vamos ver A seguir Portanto Dos dois lados A integração É feita Depois Como nós vimos Aqui E nós podemos Ouvir mais um lado É estética Agora Sim Passando para os meios Diferenciados De diagnóstico Nós já não precisamos Abrir a cabeça Para tirar a pedra De uma loucura Nós temos Métodos de imagem Avançados Isto representa Uma ressonância O O exame Que vamos falar Que nos permite Atualmente Fazer os estudos Funcionais É uma ressonância Magnético e funcional Portanto Os exames São feitos Não sei se Alguém já pode Ter tido algum Contato Com este tipo De exame Nós temos Fazendo esta Revisão breve Nós temos O nosso encéfalo Que no fundo É o conteúdo Da cavidade Intracraniana É dividido Em várias zonas E cada zona Tem uma função Nós temos Funções motoras Funções sensitivas E temos as áreas De linguagem De audição De visão E aqui O cerveiro Fica aqui atrás Isto de uma forma Muito geral Portanto Com áreas motoras Primárias Áreas sensitivas Primárias Cada sulco Tem o seu nome E a sua função Cada zona Do cérebro Está atribuída Uma matriz Que corresponde A uma parte Do nosso corpo A representação Da mel A representação Do pé Do tronco Do líquido